Bom galera, é o seguinte galera, antes desse vídeo começar, mano, quero falar pra vocês que esse vídeo eu não pude estar falando nesse vídeo Então durante o vídeo vai ter só uma música explicando tudo certinho e conforme o vídeo eu vou tá colocando, né mano, explicando tudo, né, durante o vídeo, né Então vou tá editando assim, beleza? Então é isso aí, bora pro vídeo, espero que vocês tenham entendido, demorou agora? Bora pro vídeozão, demorou? É isso aí galera, bora, partiu! Tchau, tchau 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí